Tô de bobeira Mandei embora, agora tô pedindo pra você voltar Agora sou eu que vou te procurar Agora sou eu que vou te procurar E bebo vou te procurar, louco pra te encontrar Sozinho na madrugada e a solidão no ar E bebo vou te procurar, louco pra te encontrar Sozinho na madrugada e a solidão no ar Oito, quatro, nove, nove, um, quatro, dois, trinta e sete, trinta e um É só ligar Tô de bobeira, quero te encontrar Já bebi todas, já fechei o bar Se há algum tempo te mandei embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora sou eu que vou te procurar Agora sou eu que vou te procurar E bebo vou te procurar, louco pra te encontrar Sozinho na madrugada e a solidão no ar E bebo vou te procurar, louco pra te encontrar Sozinho na madrugada e a solidão no ar Alô, Irã, gravações Geovane C10 Malabim da mídia Todinho gravações Bota pra tocar Marcos 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 Os teclados Em ritmo de pisadinha Galanteador e bonita Papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Siga o nosso instagram Arroba Marcos dos Toclados Oficial Galanteador e bonita Fui chegando nela, não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Marcos 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 Os teclados Em ritmo de pisadinha Quanto mais o tempo passa mais eu não te esqueço Aquela tarde tão bonita que eu pude te amar assim Acho que você, meu bem, mudou de endereço O tempo não apaga lembrança, só quer judiar de mim Pode falar ou criticar um gesto de paixão Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Se eu não te encontrar, eu vou guardar dentro do coração Na certeza que só você eu amei de verdade Oito, quatro, nove, nove, um, quatro, dois, trinta e sete, trinta e um É só ligar Quanto mais o tempo passa mais eu não te esqueço Aquela tarde tão bonita que eu pude te amar assim Acho que você, meu bem, mudou de endereço O tempo não apaga lembrança, só quer judiar de mim Pode falar ou criticar um gesto de paixão Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Se eu não te encontrar, eu vou guardar dentro do coração Na certeza que só você eu amei de verdade Pode falar ou criticar um gesto de paixão Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Se eu não te encontrar, eu vou guardar dentro do coração Na certeza que só você eu amei de verdade Alô, Irã, gravações Geovane C10 Malabim da mídia Caldinho, gravações Volta pra tocar Caldinho, gravações Caldinho, gravações Caldinho, gravações Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo Até parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo, até parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda vela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Siga o nosso Instagram Arroba Marcos dos Teclados Oficial O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Eu já superei você Seu olhar não nega Quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversar Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Tá abraçando um corpo Que nunca foi seu Ele tá deludindo Só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Sem olhar não nega Quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversar Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Tá abraçando um corpo Que nunca foi seu Ele tá deludindo Só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Marcos 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 Teclados Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aguento não Saudade da fazenda, modão de viola Meu padre espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aguento não Siga o nosso Instagram Arroba Marcos dos Teclados Oficial Saudade da fazenda, modão de viola Meu padre espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aguento não Oito, quatro, nove Nove, nove, um, quatro, dois Trinta e sete, trinta e um É só ligar Marcos 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 Os Teclados Em ritmo de pisadinha Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver E chega E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver E chega E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Música 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 Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Logo fundo a minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Mas se você quiser sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Música Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Música 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Música Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Música Música Hoje eu acordei com uma decisão Com um alerta pro meu coração Um ruim vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Não me chame pelo nome Música Siga o nosso Instagram, arroba Marcos dos Taglados Oficial Hoje eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração Um mui vai virar tchau, um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor, sume Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor, sume Não me chame pelo nome Música Eu sei que você fala por aí e não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal lotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal lotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende de novo Eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosém Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende de novo Eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosém Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Maldito sentimento que nunca se acaba Quem cai uma vez vai cair três Só que eu já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Quem cai uma vez vai cair três Só que eu já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Música 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 Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede E sede que é de nós Música Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede E sede que é de nós Oito, quatro, nove, nove, um, quatro, dois, trinta e sete, trinta e um É só ligar Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede E sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Música 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 Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na forca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois também dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois também dá prejuízo Só me dá prejuízo Música Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na forca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois também dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois também dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Música Música Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Lá tá escrito toda a minha confissão Lei com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora cê vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Música Oito, quatro, nove Nove, um, quatro, dois Trinta e sete, trinta e um É só ligar Música Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Lá tá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Música 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 Música